Tem que marcar seu encontro com a Débora, viu? Tem que marcar, porque a gente só se fala por Instagram, né? E o Hugo assiste, é um tempão, né? Desde a casa da Vila mesmo, de verdade, lá atrás. Quando ninguém nem sabia quem era Carlinhos, o Hugo já me falava, tem um cara sensacional. Um cara que é bom. É um puto humorista talentoso, já é seguidor raiz, Carlinhos. Minha gente, ó, eu tô muito feliz de encontrar eles dois. Você tem noção. Tchau, tchau.